Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vou estar mostrando para vocês o que está produzindo agora no mês de dezembro de 2020, né? Do meu lado aqui eu já começo aqui com essa maravilha aqui, ó! Olha só gente, que espetáculo! Essa aqui é a uva Goethe, né? Essa uva aqui, ela vai fazer três anos de vida, dia 17 agora de dezembro, né? Está completando três anos e olha só quantos cachos de qualidade, né pessoal? Não deu aqueles cachinhos mirradinhos não, só cachos de qualidade, né? Esse ano aí eu fiz uma poda mista para eu poder chegar num parecer, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso da poda da uva Goethe aqui na minha região, qual que foi a melhor, vou fazer um vídeo específico sobre isso, um vídeo mais técnico aí falando para vocês. Aqui do lado, ó, está o enxerto, né? O enxerto foi feito aqui em cima, é de uma Cabernet Sauveon, olha só como é que está o cachinho ali, ó! Está bem madurinho já também, né? Daqui uns dias eu vou fazer um vídeo aí de colheita e degustação, sempre tive vontade aí de, embora não seja específica para isso, né? Mas dá para degustar também, que é a uva de vinho, que é esse caso aqui, vou medir o Graal Bricks aí junto com vocês, vou acabar de mostrar primeiro aqui então a nossa Goethe, olha só, gente, quantos cachos, ó! Ó, coisa linda, gente, ó! Acho que está com uns trinta e poucos cachos, de qualidade, né? O tamanho dos cachos, ó! Só cachos aí selecionados, terceiro ano de vida! Espetáculo, né, gente? Nós vamos agora para a próxima frutífera que está produzindo no mês de dezembro de 2020. Próximo lugar, pessoal, do lado da nossa, da nossa uva aqui, ó! Olha só, quem está produzindo, inclusive essa aqui é a primeira produção, pitaia amarela com lobiana, ó, com espinhos, ó! Tem a outra ali comum, a vermelha, né? Botões florais aqui para, para sair, ó! Vários botões florais! Então, segundo lugar está a nossa pitai, depois eu vou mostrar uma com fruto lá embaixo, lá que já está com fruto já no ponto de colheita, ó! Botão floral, depois eu mostro para vocês lá embaixo, lá! Temos aqui também, pessoal, a acerola, ó! Está carregada aí de flores, frutos, tinha alguns aqui, mas nós já comemos! Ah, tem um aqui, ó! Olha o tamanho dos frutos, aqui é aquela do quinal, ó! Está amadurecendo aqui ainda, mesmo fora do pé! Então, está aí mais uma produção! Olha que flor linda aquela também, gente! Bem delicada, mas lindona, né? Temos aqui também, pessoal, o nosso Bacupari Mirim, né? Nome científico, Garcina Brasiliense, ó! Carregada de frutos! Isso aqui produz o ano inteiro praticamente aqui em casa, gente, ó! Está no vaso, ó! Bacupari Mirim, né? Uma das frutíferas aí que eu recomendo fortemente para quem tem um vaso aí, né? Que só tem espaço para plantar no vaso! Fantástica! Além de ser muito saborosa, colhida aí no seu ponto ideal aí! Bacupari, então! No chão aqui eu tenho a nossa temoia, pessoal! Está com alguns botões florais ali, algumas flores, né? Está sendo um fruto grandinho aqui no momento, mas está aí, né? Produzindo já também! Então, a temoia! Logo aqui do lado, ó! Em um vaso, nós temos a cabeludinha ou jabuticaba amarela, ó! Temos mais alguns... alguns frutos remanescentes aí! São poucos, mas ainda tem, ó! Amarelinho! Chama bastante atenção! Parece uma árvore de Natal, né, gente? Aquela carregada eu mostrei anteriormente! É a coisa mais linda do mundo! Muito linda! Então, está aí, cabeludinho e tal! Aqui no vaso, pessoal, nós temos aí uma raridade, ó! Ó! Até fazer uma colheita aqui, ó! Essa aqui é a jabuticaba branca, gente, ó! Branca porque, né? Mesmo quando madura, nesse... essa aqui, por exemplo, que eu colhi aqui, ela está madura, né? Ela é de verde escuro, de quando que ela está... é... verde, né? É... não está boa para o consumo, falando estranho! E verde clara, como nesse ponto aqui, ó! Está ótimo para o consumo, inclusive, eu vou degustar aqui no meu café da manhã! Hum! Delícia! Jabuticaba branca! Já aqui do lado, pessoal, no lado oposto, em um vaso, ó! Nós temos aqui a laranja champanhe, gente, ó! Segurou um fruto só esse ano, mas olha só que coisa linda! Fica enorme, né? Eu já tenho os vídeos aí, para quem quiser ver, vai aparecer um card aqui, eu fazendo a colheita dela e do lado, que esse ano não produziu, pelo menos por enquanto, a laranja abacaxi! É... Deu fazendo a colheita dela, uma laranja da 500 grãos! Aqui do lado, pessoal, ó! Do lado da laranja champanhe, nós temos aqui, ó! A goiaba roxa, ó! Botão floral, já a goiabinha, já formando ali, ó! Já está produzindo aqui também! Aí do lado, eu tenho aqui essa goiaba, até hoje estou na dúvida qual que é, se é a paluma, se é a tailandesa, que só produziu uma vez, ó! Botão floral, goiabinha já crescendo, mais botões florais, né? Isso aqui está sendo o segundo ano dela, estou na dúvida! Logo aqui na frente, nós temos mais uma produção, que isso aqui é a carambola mel, gente, ó! Olha lá a produção, como é que está ali, que bacana, ó! Já algumas carambolas formando ali, ó! Mais botões florais aqui, tá bonito, viu? Bom, aqui no mesmo vaso da goiaba, né? Nós temos aqui, ó! Melões andinos, gente, ó! Tem aqui, tem ali, eu esqueci de mostrar na escada também ali, tem! Tem um outro aqui num vaso aqui do do araçá roxo, olha só, coisa linda, ó! Melão andino! Produzo o ano inteiro também aqui na minha região, viu? Região sudeste! Bom, pessoal, nesse vaso aqui, ó! Eu tenho aqui o incansável, o produtor absurdo, que é o nosso limão imperial, né? Isso aqui eu não canso de recomendar, né? Para quem aprecia um bom tempero, não pode deixar de ter uma pérola dessa aqui, viu? Olha só, gente, carregado assim, mas carregado é o extremo, né? Pena que os frutos aí são da mesma cor aí praticamente das folhas, que inclusive eu acho magnífica, né? Já parece uma flor, né? Tão bonita que essa folha aí, olha só, né? Muito bonito, ornamental e produtivo, então, limão imperial produzindo aí mais uma vez, hein? Nesse vasinho aqui, pessoal, nós temos a fruta do milagre, olha só, gente! Quantos frutos e bastante flores, né? Botões florais, perdão, para poder vir, ó! Espetáculo, ó! Vazinho ali de três litros, gente, ó! Espetáculo! Essa frutífera aqui, ó! Para quem tem micro espaço, ó! Espetacular! Para quem não conhece a fruta do milagre, ela, se você chupar ela, é, passado um minuto aí, qualquer fruta, né? Ou coisa ácida que você ingerir, ela fica milagrosamente doce, né? Por isso esse nome, fruta do milagre. Tem um vídeo também que eu faço a degustação dela e comprova aí na prática e a eficácia dessa, dessa coisa linda. Aqui, pessoal, nessa mudinha aqui, ó! Temos aí goiaba, essa goiaba pedussato, ó! Coisa linda, ó! Produz muito, gente! Uma das goiabas que eu conheço que mais produzem, ó! Tem mais goiabinhas ali, ó! Coisa mais linda, né? Aqui do lado, né? Num vaso aí, uma lata de tinta velha que a gente tá usando, é, nós temos aqui uma pérola nossa aí, nativa, nativa, né? Que é a nossa saborosa Dragon Fruit ou Pitaya Baby, Pitaya do Cerrado, enfim, essa é a nossa Pitaya do Brasil, nativa, do nosso querido Brasil, né? Que é a nossa Pitaya aí, que é exclusivamente nossa, gente! E pensem numa fruta saborosa, né? A maioria aí com certeza conhece as exóticas, né? Aquela branca enorme que se vende no supermercado, mas como o tamanho não é documento, pensem aí numa fruta bem reduzida. Essa aqui não cresceu quase nada, mas olha só o tamanho. Tamanho na palma da minha mão, né? Mas assim, um sabor, uma doçura, assim, totalmente superior a essas outras. Façam a comparação e comprove, né? Vocês podem comprovar só pra vocês mesmos, ó. Então tá aí, Pitaya Baby e Pitaya do Cerrado. Aqui nesse vaso, aproveitar e mostrar, tá bonito, né, gente? Já ficou pra semente, mas olha só que coisa linda que tá. Tem várias que a gente plantou, a gente aproveita os vasos aí pra tudo aqui, ó, quiaba, a gente tá colhendo muito. Aqui do lado, pessoal, nós temos a laranja, é, serra d'água, olha só, tá fora do padrão essa aqui, né, enorme, mas segurou um fruto só também, por isso que ficou esse exagero aí, né? Aqui do lado, nós temos aí a serguela, ó, tinha bem mais frutos, mas teve uma tempestade aqui daquelas e infelizmente a gente perdeu muitos frutos, mas ainda assim tá aí. Logo aqui do lado, nós temos a maçã, né, uma das frutíferas que faz parte aí da minha infância aí que eu mais queria, né, que eu sempre quis. Então tá aí a maçã, gente, já deu três maçãzinhas, uma ali tá meio arranhadinha ali, talvez seja algum pássaro, alguma coisa, depois eu tenho que sacar ela ali, né? Então tá aí a maçã produzindo aí um vaso de 50 litros. Aqui nós temos nesse vaso aqui também de 18 litros essa, esse caixa aqui de figo, né? E temos nesse outro vaso aqui uns 30 litros mais ou menos, ó, temos mais uma produção de figo. Esses figos aqui ficam mais pros passarinhos do que pra nós, quase ninguém aqui em casa come não, muito difícil, mas tá aí. Mais quiabo aqui. Temos mais pitaya aqui, gente, ó, olha lá, pitaya tá nesse vaso aqui, ó, nesse vaso aqui de 18 litros também, ó, olha lá, quantos frutos, ó. Um frutinho aqui já crescendo. E temos alguns botões florais ali que não dá pra mostrar direito ali. Vamos mostrar ali agora a nossa uva em vaso. Aqui num vaso aí de aproximadamente 60 litros, pessoal, tá? A nossa uva Isabel, olha só, essas coisinhas brancas que vocês, a branca, azul que vocês estão vendo, é a cauda bordaliza, tá, gente? Olha só, gente, já tá começando a pintar, já tá vindo aquele aroma delicioso que as uvas americanas aí emitem, ó. Olha só, acho que tá com os 11 caixinhos mais ou menos aí, ó. Esse aqui é o segundo ano dela, né? Olha só, tá mostrando de outro ângulo aqui pra vocês verem. Coisa linda, gente, ó. Olha só, que espetáculo. Tem alguns passarinhos, o passarinho começou a visitar aqui já a essa hora de ensacar, tá, gente? Coisa linda. Então tá aí a nossa uva Isabel, então, em vaso com seus lindos caixinhos de uvas. Cheirosos, viu, gente? Nó muito perfumado. Bom, pessoal, no vaso aqui, né, nós temos aqui o araçá amarelo. Olha só a produção dele, ó. Vários araçás aqui. Logo aqui do lado nós temos amora. Tem um outro aqui exclusivo de amora também, ó. quantas amoras. Amora também produz praticamente o ano todo. E no vaso, pessoal, nós temos aqui, ó, mais pitai, né? Tem botões florais aqui, frutas já crescendo. Olha lá, tem mais botão floral na frente. O ângulo aqui que não ajuda muito pra mostrar pra vocês, mas tá aí, né? Eu já colhi pitai nesse pé aqui ano passado, mais botão floral, ó, de 600 gramas, gente, no vaso. E o vaso era bem menor que esse aqui. Bom, pessoal, agora nós estamos aí num terraço, tá? Terraço coberto aí de folha de zinco, ó. Todo mundo entender onde eu tô, tá? E aqui nesse vaso aí de 15 litros, ó, nós temos aí a nossa laranja quincã, ó. Coisa linda, ó. Olha só, ó. Carregadinho, ó. Bastante laranjinha quincã, que é uma delícia. Aquela laranjinha que se come com a casca e tudo. Vou nem cortar e mostrar pra vocês, ó. Logo aqui na frente, pra finalizar o vídeo aqui, ó. Que coisa linda, gente, ó. Olha que espetáculo. Mais uma vez, ó, coberto. Bate sol inclinado ali, ó. Pra quem tem pouco espaço, ó, é uma boa terraça, tá, gente? Mesmo sendo coberto, se bater sol inclinado, tá aqui essa maravilha. Pessoal, pensa numa jabuticaba que produz, literalmente, uma carga atrás da outra. Olha só, olha. Tá ali com frutos, né? Olha lá, tem frutos quase maduros ali, ó. Ó, acho que tem até maduro aqui. Vou até colher um aqui pra vocês verem. Só dar uma lavada que tá com caldo bordaliza. Aí, inclusive, o pessoal às vezes me pergunta, ó, já passei caldo bordaliza, então não posso consumir o fruto? Pode, gente. É só pegar, é só pegar e lavar o fruto, tá? Não pode deixar de lavar, né? Apesar que a toxidez é bem baixa pra nós humanos aí, né? Mas tem que lavar, tá certo? Basta lavar, passar com água corrente, lavar, tirou, pode consumir. Daqui a pouco eu vou inventar aqui o Rian, tá ali, ó. Eu vou passar pro Rian pra degustar. Então, pessoal, olha só que espetáculo. Então tá aí a nossa produção aí no ano de dezembro de 2020, pessoal. Abraço a todos!